Trabalhando na roça desde criança, a dona Maria Dionísia sempre tirou seu sustento da terra. Hoje, ela mora em uma comunidade rural no município de José de Freitas, a 8 quilômetros do centro da cidade. A agricultora, que mora no local há mais de 50 anos, lembra quando ainda colocou os pés pela primeira vez nessa terra. Eu vim em uma cangainha, para cá, bem pequenininha, e eu morei aqui nesse lugar, cheguei aqui, me criei aqui, criei minhas filhas tudinhas aqui nesse lugar, sofrendo, trabalhando, e quero permanecer aqui. Mesmo com tanto tempo morando nessas terras, a família da dona Maria e outras três da comunidade de Lirândia, também conhecida como ITAM, estão ameaçadas por uma ordem de reintegração de posse. O atual proprietário das terras entrou com um processo na justiça há cerca de cinco anos. E de lá para cá, muitos familiares e vizinhos da dona Maria não têm tido sossego, com medo de não ter para onde ir. Imaginando de ser conflito nesse lugar aqui toda hora, a gente não tem sossego para dormir, com medo de acontecer alguma coisa nesse lugar. Eu vivo nervosa, preocupada, eu queria viver uma vida nesse lugar em paz. O processo acabou sendo aprovado em primeira instância a favor do atual proprietário, que inclusive é ex-vereador do município. Mas o advogado da comunidade recorreu à decisão, alegando irregularidades no processo, como a participação do Ministério Público, que inicialmente não havia se manifestado. Além disso, não foi quantificado a idenização às famílias pelas benfeitorias que fizeram na localidade. Nós estamos pedindo 20 equitados para nós quatro, aí nós fizemos um acordo, se ele fizesse um acordo com nós, se ele desse 10 equitados para nós quatro, nós queríamos para acabar a confusão. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município foram acionados há alguns anos atrás. Eles denunciam também que a comunidade foi usada com a abertura de uma associação. Para conseguir algum benefício para a comunidade, é através de associação. Então, na época, o senhor proprietário criou a associação para adquirir energia elétrica para a sua comunidade. A partir daí, começou as perseguições às famílias, desde então que algumas famílias votaram contra ele, porque na época ele era vereador. E aí, quando ele não teve esse benefício, ele passou a perseguir as famílias da comunidade. E aí, chegou a associação? É, aí chegou a extinguir a associação. Inclusive, nós temos local, o local onde era a sede da associação e hoje só tem metade das paredes. Então, a associação foi extinta exatamente para as famílias não conseguirem mais benefício para a comunidade. Para tentar solucionar o problema, autoridades políticas do município visitaram na manhã desta última sexta-feira a comunidade, aonde foi realizada uma reunião na presença de vereadores e representantes da prefeitura. Não quero mais nem entrar no mérito da questão jurídica, no mérito da questão judicial, mas no mérito da questão humana. Aqui são pessoas que se enraizaram aqui há mais de 40 anos, 50 anos. Pessoas que trabalharam aqui, cultivaram, plantaram. Aqui tem moradia. Aqui, para você ter ideia, tem uma senhora de 90 anos. Aqui tem pessoas que estão adoecendo por conta desse problema, pessoas com depressão, tem pessoas com CA. Então, a gente está aqui do lado deles para tentar resolver. A visita contou também com a participação do deputado estadual João de Deus. O deputado já veio anteriormente na localidade. E mesmo o problema não tendo sido resolvido, ele acredita que as famílias da comunidade de Lirândia poderão continuar vivendo nessas terras. Nós estamos saindo daqui com o compromisso da prefeitura de Zé de Freitas de fazer um levantamento da situação social de todos eles. Nós estamos fazendo um compromisso de nos comunicar com o governo do estado. Estamos fazendo, já fiz o contato com o comandante da polícia militar. Nós vamos tentar ainda sensibilizar o juiz, o promotor, para ver se é possível reverter essa situação. Elas vivem da atividade do campo. Elas criam, vocês veem aqui, ali é uma casa de bode, um aprisco, você olha ali, você vê a produção de milho, você vê a produção de feijão. Enfim, elas vivem daqui, é daqui que elas tiram a vida delas. E não podemos aceitar, a terra tem uma função social. Nós não podemos aceitar que a terra passe por cima do interesse maior comunitário, do interesse social. E deixar que essas famílias possam viver em paz.